Olá, hoje é quinta-feira e está começando o esporte da área para você. Beleza, então vamos começar com a retrospectiva do esporte piauiense, o que aconteceu de destaque neste ano de 2020. Vamos conferir agora. Torneios adiados e cancelados, treinos suspensos, estádios vazios. Esse cenário definiu boa parte do que foi 2020 para o esporte. Muitas modalidades, inclusive, nem voltaram às suas atividades. Se no esporte de alto rendimento foi um ano difícil, imagine para o esporte amador, que concentra boa parte da energia esportiva aqui no Piauí. No começo do ano, tivemos Felipe Silva, o judoca que confirmou sua temporada fantástica de 2019, conquistando um meeting de judô e a vaga nos torneios internacionais da modalidade. Quando a pandemia assolou o mundo, Felipe e o restante dos judocas deixaram os tatames na reserva e passaram a encontrar novas dinâmicas de treinos individuais. Quanto à vaga de Felipe Silva na seleção brasileira de base, a confederação ainda não informou se ela segue mantida, já que Felipe segue sendo o melhor brasileiro ranqueado. Mas é provável que haja outra seletiva. No badminton, os piauienses que compõem a seleção brasileira também viram seus torneios internacionais sendo cancelados. Mas não foi só o grupo de atletas seleto que sofreu. Toda a modalidade teve sua paralisação e não voltou desde então com o calendário estadual e nacional. Mas o destaque fica mesmo por conta do quarteto do badminton, que tinha como esperança se classificar para, quem sabe, em sua primeira Olimpíada. Eles viram um sonho sendo adiado junto com a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021. Essa definição é muito importante para que a confederação possa organizar o calendário nacional, o calendário de cursos, as assembleias, as eleições e com isso voltar à normalidade. Falar de Olimpíada é falar de Sara Menezes, a maior atleta do estado do Piauí. Três ciclos olímpicos viu sua história mudar radicalmente. De um momento focada e treinando para, quem sabe, sua quarta Olimpíada, a campeã olímpica de Londres 2012 anunciou sua primeira gravidez em novembro. No mês seguinte, Sara também anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira, recebendo o sexto dan da modalidade, que é a honraria concedida a medalhistas olímpicos que encerram oficialmente sua carreira na seleção. Mas por mais que neste ano a população mundial ficou carente de Jogos Olímpicos, um brasileiro, ou melhor, um piauiense, conseguiu o feito de conquistar a única medalha olímpica do ano sem ter Olimpíadas. Cláudio Roberto, medalhista de Sidney 2000, finalmente conseguiu receber sua medalha de prata. Foram 20 anos de espera e muita correria nos bastidores para que finalmente o ex-velocista recebesse a honraria nos moldes como ele merecia. O pódio olímpico aconteceu no Troféu Brasil de Atletismo. E falando nisso, mesmo com esse ano difícil, tivemos movimentação para os atletas piauienses que conquistaram medalhas nos campeonatos brasileiros de base e também no Troféu Brasil, que é a competição mais importante do atletismo da América do Sul. Ainda em movimentação no final do ano, tivemos o pessoal da natação, que conseguiu cair na piscina em uma única vez valendo o torneio estadual. Algumas equipes ainda participaram de torneios regionais e até em meio ao isolamento social, tivemos destaque de duas nadadoras sendo convocadas pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. E tivemos também no handball, para fechar o ano, os meninos do GHC, que participaram da Liga Nacional de Handball, torneio mais importante da modalidade no país. A equipe ficou em sexto lugar. Vamos para um rápido intervalo e na volta, mais esporte piauiense. Música 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 E já estamos de volta com o Esporte na Área. Bem ainda, para dar continuidade à nossa retrospectiva, vamos conferir. Música Música O futebol foi a modalidade que mais movimentou o esporte piauiense. Apesar dos atrasos, as competições aconteceram. No masculino, o campeonato piauiense, que teve início no dia 17 de janeiro, foi interrompido na décima rodada, em março. Com a volta do futebol, o torneio continuou acirrado entre os quatro primeiros colocados, até que o 4 de julho conseguiu, junto com o Picos, desbancar River e Autos. O time colorado conseguiu o título depois de nove anos do seu tricampeonato. Timon e Piauí foram rebaixados. Inclusive, foi a primeira vez, desde que começou a disputar a Série A, que o Enxuga Rato não havia sido rebaixado. Falando em segunda divisão, a federação conseguiu realizar o torneio com três equipes. Fluminense e Tiradentes refizeram sua história voltando ao futebol profissional e conseguindo o acesso para a primeira divisão no próximo ano. A Série D do Campeonato Brasileiro só começou no final de novembro, com Autos e River representando o Piauí. O galo contou com o retorno do treinador Flávio Araújo, ídolo do acesso do time em 2015. Mas que dessa vez não conseguiu, junto com o elenco, repetir o feito, terminando o torneio na segunda fase. O time ainda ficou sem calendário para o próximo ano, conseguindo apenas se manter na Série A do Campeonato Piauiense. Já o alto segue embalado na competição. O time buscou acesso, ainda mais por não conseguir garantir competições nacionais com o seu resultado no Campeonato Piauiense. Outra modalidade que conseguiu realizar competições estaduais foi o futsal. A modalidade teve seu Campeonato Piauiense de forma relâmpago, acontecendo apenas em um mês. A equipe do Belos desbancou o jazz e conquistou o título. O outro destaque foi a Copa Unidos pelo futsal piauiense, que ajudou não só a dar movimentação à modalidade, como também a arrecadar doações, além de ter contado com o apoio da TV Assembleia. No futebol feminino não tivemos Campeonato Piauiense. E mais um ano, o Tiradentes representou o estado no Campeonato Brasileiro Série A2. O time quase conseguiu acesso para a Série A1, mas foi barrado nas quartas de final pelo Real Brasília. Os destaques no futebol feminino foram com as jogadoras piauienses que conseguiram convocação para a seleção brasileira. Valéria Cantuário, Maria Alves e Adriana Maga. A Adriana, que inclusive foi campeã brasileira pelo Corinthians em ano de retorno ao futebol, depois de sua lesão que a tirou da Copa do Mundo. Mas o ano também foi marcado pelas perdas para o esporte. Deixamos aqui nossa homenagem para quem trabalhou pelo esporte piauiense. Agora 2021 vem com a esperança de que o esporte volte a render alegrias e a mudar vidas. Que o ano venha com o retorno também das arquibancadas cheias e que todos possam desfrutar o encanto do esporte. E o esporte na área de hoje fica por aqui. Uma boa virada de ano, feliz 2021 e até segunda-feira.